Porra Miii, tá de sacanagem nessa porra? É o futuro na área, carai! E aí, rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda, olha só o tamanho do rei das tetas possuída, pezinho de galinha maldito, olha só rapaziada, esse aqui vai ser o loot especial, só da The Taking Teta, só do rei das tetas possuída, puta merda! Mas então vamos aqui ao pensamento, vocês conhecem esse rapazinho bonitinho aí? Puta merda, essa aí é a vovó crotinho, também conhecida como crota rapaziada, olha só, esses caras da banda pensaram assim, porra, vamos criar um bicho novo nessa porra? Vamos botar na The Taking Teta um bicho novíssimo? Olha só, vamos dar aqui um ctrl c, ou então a gente simplesmente puxa a camada nessa porra, vamos lá pra The Taking Teta, vamos um ctrl v, ou então arrastamos a camada pra essa porra, E olha só rapaziada, os caras botaram o bicho igualzinho o crota nessa porra, rapaziada, só trocaram o nome do bicho, puta merda, mandi, isso aqui é criatividade pra caralho, hein? Olha só rapaziada, é o crota rapaziada, é a mesma porra, mas a gente vai colocar o nome nele de ctrl v, então quando você matar esse bicho você chama ele de ctrl v nessa porra, mas vamos lá rapaziada, isso aqui é runa antiquada, olha só, Fica no puteiro do Horates, na corte do Horates, foi uma, olha só, olha só, ganhei um fragmento cafeinado, que é uma bosta, vamos coletando aqui, viu, um monte de engramazinho bonitinho, olha, tem engrama lendária, olha, vira um chapéuzinho de bebê, mais uma runa, um ídolo de cera negra, puta merda, mas então rapaziada, olha só, vamos seguindo aqui para o anoite terceiro, Esse é o anoite terceiro da primeira semana, olha só, esse boss nessa parte escura, é chato pra caralho, olha só, vamos ver o que vai vir nessa porra, bastante dificuldade para matar esse desgraçado, para ganhar uma butina vagabundo, olha só rapaziada, o SK ganhou uns peito verde, essa butina com dois oito quartos de defesa, não dá nem para entrar na rede nessa porra, falando na rede, vamos estar aqui na briocada do Horates, É aqui, vamos passando aqui a primeira parte da rede, já vamos ver o que vai vir na bauseta, a bauseta está ali embaixo, a rapaziada passou, todo mundo na brioqueira, vamos ver o que vai vir nessa porra, com certeza não vai vir alguma coisa boa, cadê, vamos lá, puta merda, que que é isso, fragmento decomposto, a gente já teve fragmento ascendente de bosta, fragmento radiante de bosta, agora vai ser fragmento decomposto de bosta, tô vendo que isso vai vir pra porra, rapaziada, já vai se preparando, aquela segunda bauseta, esse aqui é o bauseta depois das naves, puta merda, mais fragmento decomposto de merda, e mais uns porra de verme, isso é cocô de verme, essa porra, olha só, já vi a terceira parte, aquela parte que você tem que ficar nos totem, puta merda, acabamos aqui, amatou umas bruxetinha, agora o que vai vir nessa bauseta, vamos ver se vai vir alguma coisa que preste esperar, rapaziada, olha só o capacete de astronauta, tá todo mundo usando essa porra, e mais fragmento decomposto de bosta, e mais cocô de verme, puta merda, tem que vir alguma coisa boa agora nesse cabecinha de tartaruga, acabamos de matar o cabecinha de tartaruga, cadáver dele já tá aqui bonito, até a boninha roxa, tá aqui o parola, ídolo de cera negra, e mais fragmento decomposto de bosta, aqui já é o baú do labirinto, que vem uma belíssima percola de munição secundária, e mais uns fragmentos de bosta, olha só, aqui é o gordinho escarlato, também conhecido como o agro-aranha, olha só, o agro-aranha já deu pelo menos uma braçadeira, porra, aí sim, aí aumenta o nível de luz, fica bonito pra porra, olha só, vamos ver se o Adriano vai passar pela giroba d'orex, ó, vai passar viva, olha a girobada, olha a girobada, puta merda, Adriano, passou pela girobada, já veio o segundo baú, depois da girobada, na verdade, esse aqui, olha só, viu mais uns fragmento, mais uns pecs, tá vindo coisa boa, aí, bandi, tá vindo coisa boa, agora vamos aqui nas bruxetas, aqui são as irmãs bruxetas, olha só, são boas bruxetas, são boas bruxetinhas, ó, matamos as bruxetinhas, puta merda, a gente mata a família do orx toda, matamos filhos, matamos as filhas, puta merda, depois o ruim é ele nessa porra, olha só, vamos pegar aqui, vamos ver as lutetas que vai vir, eita, olha, vi um saiote, uma shotiguna, olha, também vai ver uns fragmentos de bosta, não falei que essa porra ia dropar pra cacete, olha só, vamos lá, cadê, vamos equipar aqui pra mostrar pra rapaziada, olha só, é o silêncio das tetas, eita rapaz, é uma arma feita de bife com osso, olha só, que coisa mais bonita, rapaz, vamos colocar aqui também o saiote, olha, saiote vermelho, vamos tirar essa porcaria desse saiote de bosta que tava aqui, olha só, olha só, ota rapaz, ficou bastante fashion, ficou bastante bonito, vermelhinho, ficou bastante legal, vamos agora, vamos matar o pezinho de galinha agora, tem que reviver o amigo que tá morto, puta merda, que hora ruim pra morrer, puta que parou, olha o cara vendo os cubos no meio de todo mundo, quase que fudu a porra toda, olha só, atira na barriguinha, atira na barriguinha, eita, delícia, rapaz, olha só o pezinho de galinha, como é que vai pelo, olha os pezinho dele, olha os pezinho do lorix, rapaz, é igualzinho o pezinho de galinha, rapaziada, eu não sei como é que essa porra teve filho se ele não tem giromba, olha só, vamos continuando aqui, olha, ganhou a conquistada, puta merda, agora vamos no loot, tem que dar 25 voltas nesse baú aqui, que porra, os loot caem agora do baú, a rapaziada dá várias voltas pra não perder o loot, calma rapaziada, vai correr essa porra, vamos equipando aqui, olha, que é delay, né, olha, não vem tonalizador, eita, carai, tem que fazer umas bosta pra ganhar o tonalizador, vamos colocar essa arma aqui, olha, é fuzil de punho, olha, aqui tem um fuzil de punho, bastante bonito, tornei feito de carne, olha só, parece um crocodilo, feito de carne, com osso, eita, rapaz, gostei dessas armas, olha só, vamos aqui mais um entardecer, o Adriano tá com aquele emblema, aquele duodeiro pra rapaziada, puta merda, peguei o braço antigo, peguei o braço antigo, o Adriano pegou a braçadeira cheia de pacote de biscoito, olha só, o Renato pegando o peitoral do Power Rangers, Adriano, com pressa, espera, Adriano, que eu tô gravando os gols, e agora vamos ver aqui um contratinho da Elis, dessa Elis, nossa, que era safadinha, olha só, eu posso escolher aqui, entre a bala de coco, caramelizada, ou então eu posso escolher o pergaminho com a marca de sangue, eu vou escolher o pergaminho com a marca de sangue, olha só, ota, ganhou um tortão na lisadeira, vamos abrir também aqui um pacotinho, vamos abrir um pacotinho pra ver o que que vai vir, vamos ver na giraba, puta merda, vem mais rum, sai, olha, que feio da porra, mais um monte de cocô de verme, vamos equipar aqui as porcaria, cadê, ó, vamos tirar aqui o gengibre, vamos colocar aqui o nosso pergaminho com a marca de sangue, ficou bastante bacanudo, 310 de força, bem forte essa porra, olha só, colocamos a tonalizadeira, cadê? Eita, porra bonita, mas fiquei com o braço de palhaço, olha só, parece o olho nessa porra com essas listras vermelhas, puta merda, agora vamos aqui em mais uma balzeira da raid, isso aqui é a primeira balzeira de novo, tem que esperar os caras virem passar o portal, senão não dá pra pegar, senão você pega fogo na buzão, olha só, porra, esse erro, entra a vença essa porra, rapaz, nem tem que ficar esperando aqui 5 horas, olha só, Porque antigamente dava briga isso aqui entre os amigos, né, os caras falaram, espera, espera pra abrir o baú, espera, porra, não me esperou, puta merda, dava uma merda, perderam muita amizade nessa porra, vamos aqui no segundo balzeira, só que depois das naves, mais fragmento de composto de bosta e mais os cocôs de verme, eita caralho, vamos aqui nessa balzeira, agora tô esperançoso que essa balzeira vai dar alguma coisa, os caras falam que dá fantasma aqui, mas eu só pego fragmento de bosta, decomposta, Eita caralho, vamos aqui, olha o cabecinha de tartaruga já tá morto ali, o chão delicioso, olha só como é que ele deixa o engrama perto do bumbum, ele gosta, ele gosta, deixa perto do bumbum, e não me deu absolutamente nada que preste nessa porra, mais uma vez o baú aqui do labirinto maldito, o labirinto das borboletas vagabundas, vamos abrir o que que vai vir aqui nessa porra, bora desgraça, Puta merda, 5 horas e meia pra ver esse baú, pra ver essa moça, olha só, olha só, olha como é que o bordinho escarlate, primo do barriguinho escarlate, ogro aranha derrete gostoso também, rapaziada, vem uma ceia, na verdade um ceia, uma peitadeira, olha só, vamos ver a peitadeira aqui, que delícia, vamos colocar, ver se é bonita, cadê? Olha lá, tem que é bonitinho, combinou com as braçadeiras do Wally, vamos colocar essa porra, vamos inspecionando, eita, parece que tem uma carinha triste, não sei, olha só, o mamilo ficou triste, puta merda, mas gostei, ficou bacana, agora vamos aqui ao baú da giromba, depois da giromba, essa porra aqui, vamos ver o que que vai vir, Puta merda, pack de pesada secundária, ovo frito, fragmento de composto de bosta, tudo que eu tirei antes nessa porra, aqui é o loot da bruxeta, eita, peraí, 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 tem que excluir, tem que excluir, não tem espaço, não tem espaço, eita, arma verde desgraçada, vamos excluir, Puta que parola, band, você falou que o loot não ia vir igual nessa porra, peguei duas, achou a segunda na sequência, ainda pior do que a primeira, aí sim, olha só, vamos destruir de novo o pezinho de galinha vagabunda, destruindo o pezinho de galinha, já vamos correr pro loot aqui, olha só, olha, veio uma botina pelo menos, puta merda, já tá completando o sete, hein, completando o sete do pezinho de galinha, vamos aqui em mais um anoitecer, Vamos ver o que vai vir nessa bosta, super estela lá do zalo de novo, rapaz, já peguei três dessa porra, uma delas foi naqueles queiminhas, sabe, aqueles queiminhas do zingama que a rapaziada tava fazendo, uma delas foi assim, mas vamos lá, vamos de novo aqui, olha só, rapazes, isso aqui é da runa agonarca, vamos ver o que vai vir na runa agonarca, abre barruzeta, porra, tá bugando o botão, desce no buga, tá bugando o botão, não quer abrir o boneco, não quer andar, tá com o demônio, Vamos lá, chega perto, agora abre, agora abre, vamos ficar paradinho pra abrir essa porra, eita, rapaz, vi um fragmento cafeinado, mais um zingrama e mais um fragmento de composto de bosta, Adriano com pressa, olha Adriano com pressa de novo nessa porra, vamos aqui, mais uma balzera da raid, olha só, rapaz, peguei um fantasminha possuído, eita, porra, eu queria bastante, olha que bonitinho, olha que bonitinho, capetinha possuído, olha só, Puta merda, deu saco isso aqui pros outros, só pra ficar mostrando, puta merda, vamos lá, só o cabecinha de tartaruga, fragmento de composto, os caras pegam a bazuca, pega Snyder nesse lugar aqui, eu só pego essa bosta desse fragmento de composto, vamos aqui nas bruxetinhas, irmãs bruxetinhas, ah não, porra, 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 vai tomar no olho da giroba, rapaz, mais uma shot gun, já é terceira, já tive que infundir a outra com arma azul nessa porra, Pra vir três shots gun, a band falou que não ia vir, não te repetir, rapaz, vamos aqui, mais uma luar do Faustão, era tudo que eu queria, era mais uma luar do Faustão nessa porra, olha só, o Renato pegou onze bolachas de limão, e o SR pegou uma peitadeira vagabunda, puta merda, vamos fechar bonito aqui, com mais um pezinho de galinha, vamos colocar o escudo, e vamos barulhar o rei das tetas possuído, olha só, Abriu a teitola pra nós, a gente atira o bonecão, derrete gostoso pelo espaço, olha só que delícia, puta merda, é muito gostoso matar o pezinho de galinha, corre pro LUT, sai da frente, sai da frente, quero LUT, sai da frente, vamos correndo, corre pro LUT, 25 voltas e meia em volta do baú, eita porra, agora é bonito, hein rapaziada, veio duas armolas gostosas, rapaz, vou mostrar aqui pra vocês, mas também rapaziada, Quando você tá com muito fragmento daquele de bosta, quanto mais você tiver, mais chance tem de vir um LUT bom, eu tava com bastante nessa porra, veio duas armas, pelo menos, tava precisada, hein, Mas então é isso aí rapaziada, puta merda, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dropar, dando like, compartilha com os amigos, Chibagacatua, tubaromba, tubaromba, lê, cachorro, gata, porra, troda, até a próxima, e roda a vinheta. Tchau, 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 tchau.